Boas opções aí, né? E um dos destaques do Bom Dia Tocantins de hoje é a maratona aquática que aconteceu nesse fim de semana aqui na capital. Essa garotada acordou cedo pra cair na água e não foi pra brincar não. Todos levam a sério a natação. Retina, pesada de treino. Eu treino às seis horas, eu uso às quatro. Tá preparado? Sim. E junto deles, gente de todas as idades. A prova era para todos. E também para outras espécies. Ele tentou competir aí, mas não deu não, viu? Para crianças e para aqueles que ainda estavam começando, eram 500 metros de nado apenas. E o Renan deixou todo mundo para trás. Eu fui nadando até bem ali. Aí tá, quando chegou bem aqui, aí eu comecei forte. Aí eu venci. Bom dia, Tocantins.